a atenção rio grande do sul e santa catarina urgente o risco de um grande desastre acontecer no rio grande do sul no vale do taquari e no vale do itajaí a sul em santa catarina um grande desastre poderá acontecer nos próximos anos causando a morte de eu nem quero falar veja gente vocês não sabem aonde vocês estão vocês que estão no vale do itajaí no vale do itajaí em blumenau nessa região e vocês que estão no vale do taquari no rio grande do sul onde teve essas grandes enchentes agora em 2023 matou 50 pessoas vocês não não tem noção do caldeirão que vocês estão que nos próximos anos poderá acontecer uma grande tragédia levando a vida dessa vez de centenas ou até de milhares de gaúchos prestem atenção nesse vídeo existe um risco iminente de um grande desastre no vale do taquari agora que me caiu a ficha tá pra quem já acompanha meu canal pra quem já acompanha meus vídeos sabe que eu eu sou provavelmente eu eu que descobri é que o os moles da praia do cassino eles fazem uma grande um grande represamento causando a elevação do guaíba da lagoa dos patos e tirando direção do canal são gonçalo né que é que foi responsável pelas enchentes em pelotas então é uma talvez uma das mais importantes descobertas da história do rio grande do sul dos últimos 100 anos quem descobriu é quem vos fala tá então prestem atenção agora que me caiu a ficha tava aqui analisando e assim peraí e se uma barragem dessa da serã se romper durante uma grande chuva gente presta atenção não existe essa história de não ter risco de rompimento não existe isso toda a barragem nos quatro cantos do mundo não existe barragem que não tem risco de rompimento toda barragem tem risco de se romper toda e a gente tem que trabalhar a gente trabalha com a consideração do risco a gente tem que considerar que pode acontecer esse é o correto tá e aí o que que acontece a gente tem que trabalhar da seguinte forma o planejamento hidrológico da região é o seguinte se a barragem se romper não vai acontecer nada porque simplesmente a água vai descer o vale vai fazer vazão vai passar pelo rio vai passar pelo canal vai chegar no mar tranquilo não morre ninguém mas não é o caso do do tá de taquari você vê que nem precisou uma barragem se romper para já matar 50 pessoas e deixar milhares e mais milhares e milhares de desabrigados agora imagina se junto com uma enchente dessa uma barragem ainda se romper imagina o que que não vai acontecer e esperem porque esperem porque vai as coisas só vão se repetir tá 2023 não foi a última enchente não esperem porque vai se repetir pode ser ano que vem pode ser daqui a 5 anos daqui a 30 anos daqui a 50 anos não sei mas vai se repetir as enchentes vão se repetir e então seguinte existe o risco iminente o concreto ele dura mais ou menos 50 anos tá depois disso concreto ele começa a perder a resistência do material e e assim gente brumadinho que o diga tá e veja que brumadinho a barragem se rompeu matou tanta gente lá nem era a barragem sobre maior risco existem outras barragens no brasil que tem risco de de rompimento maiores do que brumadinho e até hoje não foi feito nada as pessoas estão lá morando a barragem pode se romper a qualquer momento e as pessoas estão lá vivendo sabe gente quem puder sair saia tá quem puder sair saia eu não tô aqui querendo é apavorar ninguém nada disso mas eu entendo que é a minha obrigação moral a alertar porque eu sei que isso pode acontecer tá e então é isso gente quem puder sair desse caldeirão saia tá e o pior eu vi aí nos noticiários que estão querendo construir mais barragens nessas localidades com intuito de conter as enchentes eu não aprovo isso é uma insanidade o que tem que ser feito é a restauração da vazão natural dos rios que foram obstruídas por pontes por pontes sem vazão pontes mal projetadas pontes baixas pontes que afunilam a vazão o grande assoreamento dos canais feito pelos despejos da das atividades humanas nos rios né a barragem reclusa de bom retiro do sul que tem problema de vazão é o estreitamento dos canais construção na beira dos canais estreitando os canais e os moles da praia do cassino da lagoa dos patos que fazem afunilamento da vazão no itajaí a sul é em santa catarina mesma coisa tem os moles lá da marinha do brasil e do outro lado tem um recife artificial aquilo ali tá fazendo afunilamento da vazão bem lá na foz do itajaí a sul bem no porto de itajaí lá né então quer dizer gente e peraí peraí que eu dei pause eu pausei errado aqui era para ter pausado o vídeo fazer o áudio de fundo eu quero tomar uma água aqui é é inaceitável a alegação de que não há risco de rompimento isso não existe não existe em barragem nenhuma não existe em lugar nenhum do mundo toda barragem tem risco de se romper a qualquer momento e a gente trabalha com essa possibilidade se ela se romper não acontece nada a água simplesmente dá vazão e chega no mar e não acontece nada isso é o que deveria acontecer mas não é o que acontece com muitas barragens no brasil são verdadeiros caldeirões que podem varrer a vida de centenas de milhares de pessoas a qualquer momento e é o caso do vale do taquari o vale do taquari é essas pessoas que foram atingidas por as enchentes vocês vão reconstruir a vida de vocês no mesmo lugar onde vocês foram atingidos mas vocês estarão em constantes risco de vida porque durante uma uma forte chuva além de ter a enchente ainda poderá ter o rompimento de uma barragem e o pior o rompimento de duas barragens em série porque o rio das antas ele tem várias barragens em série ali sequenciais então se romper uma barragem em cima vai descer uma enxurrada forçando a estrutura da barragem de baixo e a barragem de baixo poderá se romper também então serão duas barragens trazendo ainda uma tragédia de maiores proporções isso pode acontecer analisando tecnicamente isso pode acontecer e ainda existe a barragem reclusa de bom retiro do sul que ela ela freia a água né então ela represa a água ainda quer dizer foi construída em um grande caldeirão aí né certo mesma coisa no vale do itajaí em santa catarina eu não aprovo construção de barragens para conter enchentes isso é uma insanidade o que precisa ser feito é ampliação da vazão do rio itajaí a sul ou seja a restauração da vazão natural dele tá porque a 200 anos atrás não enchia não tinha enchente a 200 anos atrás as enchentes aconteceram porque construir uma cidade construir várias cidades cheio de pontes cheio de aterro nas margens diminuindo é o a largura das margens dos rios é construção de moles é assoreamento é uma lambança total e com imperícia né com o cúmulo da imperícia porque na verdade em vez de em vez de discutir isso que eu tô falando ficam colocando culpa no el ninho no aquecimento global na inversão dos polos magnéticos é o planeta nibiru que está se aproximando da terra causando o aquecimento do oceano pacífico alterando a flexibilidade do rabo da minhoca causando aumento de nuvens e aumento de chuvas então gente o que que eu tenho pra dizer pra vocês aí que moram aí nesses lugares fujam salvem suas vidas quem quiser quem puder sair desse lugar saia eu não moraria num lugar desse se eu pudesse sair se eu puder escolher eu não vou escolher ficar num caldeirão desse tá não vou e o e a segunda coisa que é dever de vocês é compartilhar esse vídeo fazer o que eu estou fazendo tá ou seja explicando alertando as pessoas e quem puder quem for próximo das autoridades e puder cobrar das autoridades cobrem porque é função do povo cobrar das autoridades também gente o povo ele fica na passividade esperando que que as autoridades façam alguma coisa não povo vocês têm que fazer alguma coisa também pô não é só as autoridades na verdade não existe autoridades autoridade é uma é uma é ela é difusa o que existem são representantes da autoridade mas a autoridade ela é difusa ela não é a pessoa que o lá o lá o o governador o prefeito eles são representantes é momentâneos né que daqui a quatro anos vai ter eleição e pode trocar né então é é dever do povo vocês é que tem que salvar a vida de vocês vocês é que tem que agir largar um pouco esse big brother esse futebol esse carnaval e fazer alguma coisa gente tá aí não aí vão lá esquecem né tem memória curta né vão retomando as suas vidas aí daqui a pouco vem o verão aí vem a copa do mundo aí vem não sei o que lá futebol aí o grêmio ganhou do 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 ínter e aí vai vai aí quando vê passou um ano dois anos aí um belo dia né vem nuvens carregadas né a previsão meteorológica avisa mas não há organização não há um programa de antecipação de vazão nessas máquinas né não há nada e as coisas só se repetem entendeu você vê gente eu tô chegando agora eu tô fazendo a minha análise agora mas isso já vem acontecendo há cinco anos atrás já teve uma outra enchente cinco seis não sei quantos anos mais ou menos mas já teve um outra enchente aí de menores proporções aí no vale do taquari em blumenau também foi de menores propôs foi de menores proporções proporções foi um aviso só que naquela época não tinha o tiago drum para alertar vocês para dizer para vocês ó existe um mole lá na praia do cassino existe uma barragem recusa que tem problema de vazão não existe risco de uma barragem se romper né então quer dizer eu não sabia gente mas eu soubesse eu já tinha falado há cinco anos atrás mas eu não sabia quer dizer mas vocês foram avisados a natureza avisou para vocês vocês não ouviram porque vocês não querem aí ficam ali levando as vidas aí né às vezes a gente às vezes tem coisa que a gente não pode botar a culpa nos outros não a gente tem que assumir a é assim eu não iria mais de jeito nenhum eu não iria morar num lugar desse de jeito nenhum nem que eu tivesse que morar numa barraca na beira da praia eu não moraria num lugar desse de jeito nenhum gente eu acho que a vida em primeiro lugar certo e lutem por lutem pelos seus direitos direito à segurança todo todo brasileiro tem direito à segurança mas vocês têm que lutar você não fazem nada vocês não criam nada não criam também por vocês também têm que criar alternativas propor alternativas para as autoridades às vezes as autoridades estão lá mas eles não sabem o que fazer tá aqui que a gente vai fazer vamos vamos fazer o que vamos construir tão querendo construir barragens ano para conter enchentes olha só que absurdo gente é parece criança de sete anos brincando de represinha na 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 cachoeirinha não sabe não sabem tem né aí maturidade técnica é imensa então vocês têm que também aprender a propor as coisas o que tem que se fazer essas máquinas elas têm que fazer antecipação de vazão né ali você tá vendo essa imagem tem a entrada para a entrada para as turbinas o extravasor da alça é o que que se pode fazer verificar se essas entradas para tudo para turbinas se elas têm sobra de vazão se elas têm sobra de pressão d'água para que para movimentar as turbinas hidrelétricas e fazer antecipação de vazão pela própria pelo próprio duto de captação pela própria entrada para as turbinas pode-se colocar uma válvula né já tem uma válvula provavelmente porque como é que eles fazem a manutenção nas máquinas como é que eles fazem a manutenção não então tens tem sim tem que tem que ter um jeito de fazer antecipação de vazão nesses represamentos e colocar o nível deles no ponto de equilíbrio eu já expliquei em outro vídeo que é o ponto de equilíbrio do reservatório nem muito cheio nem muito baixo se tiver muito baixo pode faltar água para gerar energia elétrica e se tiver muito cheio existe risco hídrico de rompimento de barragem de uma forte chuva causar enchente então a gente calcula existe técnica para calcular e colocar o nível dos reservatórios no ponto de equilíbrio para trazer segurança para tudo para não faltar energia e para não causar um risco hídrico certo nada disso está sendo feito nem sequer antecipação de vazão nas hidrovias acima das barragens eclusas as barragens eclusas elas podem fazer antecipação de vazão na quando tem um alerta de fortes chuvas as barragens eclusas elas devem liberar as hidrovias acima das barragens eclusas as hidrovias têm que ser despejadas de forma antecipada apenas embarcações menores é que poderão subir a barragem porque vai existir o risco de encalhe né e a barragem por alguns a a hidrovia acima da barragens eclusa por algum de alguns dias serão e será interditada para grandes embarcações e essa hidrovia então será despejada de forma antecipada para quando a chuva vir ela encontrar mais espaço ela encontrar um canal não tão cheio com mais borda de segurança nas margens isso tudo que eu tô falando é tudo óbvio gente né então eu quero dizer a situação do brasil em questão de manejamento das águas em questão de de conhecimento de capacidade técnica hidrológica é que nem a equipe econômica do plano colo é um desastre total né então quer dizer a gente precisa amadurecer tá precisa amadurecer tudo isso e resolver esse problema tudo tem solução tudo tem solução que não dá não o que não dá para deixar como tá e o povo ficar acomodado aí assistindo big brother porque aí vai ter as suas consequências